Vamos para mais um vídeo? Então, eu vou falar sobre Me Chame Pelo Seu Nome, que quase ganhou um Oscar e merecia ter ganhado de ator. E é um filme de 2018, que é protagonizado pelo jovem Hélio, 17 anos, e tem o Oliver, que tem 24, que é um jovem universitário, que vai passar as férias junto com ele e a família numa casa na Itália. Então, vamos por tópicos. Eu nunca tinha visto esse filme, até que eu o vi passando no Telecine e pensei, ah, vou ver. É um filme maravilhoso. Sim, é um filme de gay, mas até eu acho que para quem tem preconceito, é um filme lindo de se ver. Porque a fotografia do filme é maravilhosa, ele se passa na Itália nos anos 80, então tem tantas referências. Toca músicas do Flashdance, toca várias músicas antigas super legais, as roupas, tudo meio estilo do filme do It, que também se passa nos anos 80, na época de quando eles eram crianças. Então, é um filme, assim, muito bom, maravilhoso. E mostra o sofrimento do coitado do Hélio, assim, gostando do cara que foi para a casa dele ali. Primeiro ele tinha meio que uma, ah, o que esse cara está fazendo aqui? E aí depois ele começa a ter uma descoberta do sentimento dele. Ele tenta namorar uma guria. Então, tu sente aquela tensão que ele tem de se descobrir gay. E fica vendo o Oliver, né, com outras gurias e fica pensando, poxa, sabe? Então, tu sente tudo que o cara sente. É um filme, assim, que te deixa... É aquele filme que eu até falei no outro vídeo, que tu entra na empatia do personagem e tu se vê, tu olha o filme nos olhos do personagem. E isso é fantástico. O ator que consegue isso é um ator maravilhoso. Por isso que ele devia ter ganhado o Oscar. E a trilha do filme é maravilhosa. A fotografia, as roupas, o que mais que eu não falei. Os sentimentos que o filme passa. E eu achei interessante porque é um filme realista. Não é um filme, assim, totalmente ficcional. Que nem tem, sabe, que é completamente, assim, não. Isso é meio impossível de acontecer. Não. É um filme realista. E eu acredito que vários meninos gays devem ter se identificado com o Ed também, ou com o Oliver. Então, é um filme, assim, realmente. Eu não vou dar spoiler nenhum desse. E o final do filme é chocante. É isso que eu vou dizer. Mas é muito legal. E dentro do filme, assim, no contexto, tem várias diálogos em italiano, que eu achei bem interessante. E ele também é um jovem judeu. Achei isso interessante também. E o Oliver também. E... Ah, esqueci de ressaltar. O que me interessou mais no filme é que o Hélio é muito inteligente. Ele passa o tempo todo lendo, tocando piano, estudando partituras do Bach, do Beethoven. Então, eu achei isso muito interessante. Porque eu pensei, bah, que legal. Nunca fazem um filme que a pessoa realmente é culta e é inteligente. E até isso surpreende o Oliver, que pensa, bah, cara, tu não sabe... O que que tu não sabe? Então, assim, é muito interessante esse filme, pra quem ainda não viu. Então, assim, é muito legal.